Este capítulo narra o julgamento de Moab, povo que estava relacionado aos hebreus por ser descendente de Ló, o sobrinho de Abraão. Na leitura, é possível identificar 25 cidades moabitas. Há uma pergunta muito importante ao fazer esta leitura. E a pergunta é a seguinte, por que Moab seria julgada? Pelo menos nós encontramos quatro razões. Primeira, está no verso 7, autoconfiança excessiva, a ponto de demonstrar orgulho e arrogância. Número 2, está no verso 11, falsa segurança, como se seus poderes ou bens lhe garantissem eterno conforto e paz. A terceira razão está no verso 14, visão exagerada de si mesma. E finalmente, verso 26, desprezo para com Deus e seu povo. Todavia, demonstrando seu impressionante amor, Deus garante a Moab. Vocês têm esperança. Agora, por favor, escute a aplicação do capítulo de hoje, feita pelo meu amigo, pastor Luiz Gonçalves. Como você pode perceber, nós estamos tratando de um capítulo que apresenta, na verdade, um grande conflito. Uma verdadeira guerra espiritual. Mas você também percebeu que nesse grande conflito entre o bem e o mal, nós temos que tomar uma posição. E a posição que nós tomamos vai determinar a vitória ou fracasso. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para a importância da fidelidade de estar do lado de Deus nesse grande conflito. Somente assim, você será mais do que vencedor. Amém. 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 Amém.